Você já percebeu que a maioria de seus problemas, acontecem pelo fato de você falar demais o tempo todo sobre tudo? Hoje, trazemos mais uma história budista inspiradora que revela os benefícios misteriosos do silêncio. Uma lição que pode transformar sua vida. Mas antes de mergulhar nessa jornada, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Além disso, nos comentários fixados, você encontrará uma lista de livros para ampliar seus conhecimentos. Numa aldeia morava um famoso monge budista em um grande ermitério de Gautama Buda. Um de seus discípulos costumava falar muito, tagarelava o tempo todo sobre coisas fúteis. Quando ele ia coletar doações, fofocava histórias de cada casa e contava aos outros discípulos do ermitério. Falava mal de um discípulo para outro, fofocava e tentava parecer bom na frente dos outros. Elogiava a si mesmo o tempo todo, sempre tentando se mostrar o mais inteligente e o melhor na frente do monge budista. Ele se considerava diferente e superior a todos os discípulos. Ele dizia, eu sou filho de uma família rica, poderia ter vivido uma vida confortável e cheia de facilidades, mas deixei tudo isso para vir aqui, porque quero descobrir a verdade, conhecer a vida. Por isso, meu sacrifício é maior do que o de todos vocês. Um dia, um monge budista chamou todos os discípulos do ermitério e disse, todos vocês devem fazer uma meta para o próximo mês. Isso fortalecerá seu poder de determinação e irá trazer autoconfiança em vocês. Todos vocês podem fazer qualquer meta de acordo com sua capacidade. E se alguém de vocês não cumprirem suas metas antes de um mês, voltará à sua rotina anterior. Todos os discípulos fizeram grandes ou pequenas metas de acordo com sua capacidade e foram embora, contando ao monge budista sobre suas decisões. Mas o discípulo que queria se mostrar diferente e maior foi diretamente à cabana do monge budista e disse, não quero ter uma pequena meta, quero ter uma grande e grandiosa, digna de mim. Por favor, me diga qual meta devo escolher. Ao ouvir isso, o monge budista sorriu e disse, você será capaz de cumprir as metas que eu der? Será possível para você completá-las? Provavelmente não. Você não conseguirá completá-la. O discípulo disse, não, monge budista. Qualquer missão que você me der, eu a cumprirei. O monge disse, e muito bem, então você ficará em silêncio pelos próximos 30 dias, não proferirá uma única palavra. Essa é a sua única tarefa. O discípulo então disse, e monge budista, isso também é uma meta? É muito fácil ficar em silêncio por um mês. Dê-me uma tarefa maior, à altura da minha capacidade, algo que seja desafiador. O monge disse, primeiro cumpra esta tarefa e demonstre compromisso. O discípulo obedeceu o monge budista e ficou em silêncio. No começo, ele achou muito fácil permanecer em silêncio. Passou o primeiro dia em silêncio, mas a partir do segundo dia, o fardo de não falar começou a pesar em sua mente. No terceiro dia, ele começou a sentir um peso e, no quarto dia, uma estranha inquietude o invadiu. Todos os discípulos do templo estavam falando uns com os outros, e ele também queria expressar sua opinião. Queria falar, mas sua missão estava no caminho e sua ansiedade permeava todo o ser. Assim, mais alguns dias se passaram, e o discípulo ficou doente. Sua cabeça doía, ele não tinha vontade de comer ou beber, só queria falar. Ele foi até o monge budista, sentou-se na frente dele e escreveu. Monge budista, quero falar. Estou sufocando. Sinto que estou enlouquecendo por dentro. O que devo fazer? Devo quebrar minha missão? O monge budista sorriu após ler isso e disse, e as missões existem para serem quebradas, mas aquele que as cumpre aumenta sua força interior. E aquele que aumenta sua força interior está no caminho da iluminação e do despertar, avançando e crescendo ainda mais. A escolha de fazer ou quebrar a resolução está completamente em suas mãos. Muitos discípulos quebraram suas tarefas e voltaram à rotina anterior. Se você não for capaz de cumprir esta pequena tarefa hoje, como lidará com o resto de sua vida? A decisão é toda sua. Essas palavras do monge budista magoaram o coração do discípulo. Ele voltou sem dizer nada, trancou-se em sua cabana e saiu apenas para suas atividades essenciais. Ele passava a maior parte do tempo dentro da cabana. Passaram-se quinze dias, e as metas de todos os discípulos do templo quase haviam sido quebradas. Mas a tarefa do discípulo Tagarela ainda estava de pé. Até agora, ele não tinha proferido uma única palavra. A súbita mudança para o silêncio deixou o ermitério surpreso, pois aquele que costumava falar tanto agora estava em silêncio. Após quinze dias, ele foi novamente ao monge budista e escreveu Monge budista, estou em silêncio por fora, mas há muitas vozes dentro de mim. Falo dentro da minha mente e faço todo tipo de perguntas. Quanto mais silencioso estou por fora, mais barulhento estou por dentro. Minha tarefa ainda precisa ser cumprida? O monge budista respondeu, sim, sua missão ainda está de pé. Mas enquanto essas vozes entrarem em seus ouvidos, sua mente continuará falando. Você tem o hábito de falar. Pode estar em silêncio por fora, mas ainda falará por dentro. Você precisa se afastar dessas coisas e dessas vozes. O discípulo agradeceu ao monge budista e partiu. Pela manhã, ele se dirigiu à floresta. Muitos dias se passaram, e o prazo de sua resolução estava prestes a terminar, mas o discípulo não retornou. Todos no ermitério temiam que algum animal selvagem o tivesse devorado. Enquanto isso, muitos esforços foram feitos para encontrá-lo, mas ele estava em lugar algum. Os discípulos presumiram que os animais selvagens teriam ido de encontro com ele, mas o sábio monge budista não acreditava nisso, e em nenhum momento demonstrou preocupação. Um dia, outro discípulo do ermitério foi até o monge budista e disse. Monge budista, o que pode ter acontecido com o nosso discípulo Tagarela? Os animais o teriam matado? O monge budista respondeu. Os animais podem tê-lo feito sua presa, mas pode haver outra razão para sua ausência. Talvez ele tenha encontrado o que buscava. O discípulo perguntou, o monge budista, falar demais é tão prejudicial assim? Então disse o sábio. Sentimos constantemente a necessidade de falar, mesmo quando não é necessário ou quando pode levar a consequências negativas. Uma parte significativa de nossos problemas vem de nossa tendência de falar demais. Muitas discussões familiares e conflitos são causados por nossas palavras sem sentido. Todos querem ser ouvidos, mas com frequência deixamos de ouvir os outros. Em vez de ouvir, nos concentramos em expressar nossas próprias opiniões e convencer os outros de que estamos certos. Isso só leva a mais mal-entendidos e ressentimentos. Esse padrão de falar e não ouvir continua ao longo de nossas vidas, causando estresse e mal-entendidos desnecessários. Mas, nessa ignorância, perdemos nosso tempo, nossa vida, nosso entendimento e, mais importante, momentos preciosos que podem ser vividos, experienciados e apreciados. E o que recebemos em troca? Nada. Tudo se torna inútil e desperdiçado. Apenas algumas pessoas percebem o que perdemos nessa loucura. Da mesma forma que as pessoas não sabem de sua chegada, também não sabem de sua partida. Então, qual é a solução? O monge budista continuou. A única maneira é observar seus pensamentos com plena consciência, contemplar todos os problemas, permanecer no presente e fazer seu trabalho com plena consciência. Isso traz mudanças impressionantes na vida. Três meses se passaram desde que o discípulo deixou o ermitério, e não havia notícias dele. Os monges budistas haviam perdido as esperanças de seu retorno. Um dia, para a surpresa e felicidade de todos, o Tagarela voltou para o ermitério. Ele não era mais o mesmo que havia partido. Uma sensação de calma irradiava dele. Seu rosto exalava paz e tranquilidade. Assim que chegou ao ermitério, todos os discípulos se aproximaram dele e começaram a conversar. Ele também começou a conversar com os discípulos, mas todos sentiram que ele não estava mais tão impaciente e tagarela como antes. Suas palavras saiam suavemente e docemente. Depois de conversar com os discípulos por um tempo, ele foi direto ao monge budista, tocou os pés do monge e disse Ainda estou em silêncio. Minha meta foi cumprida? O monge olhou cuidadosamente nos olhos do discípulo por um tempo e disse Você continua em silêncio. Não proferiu uma única palavra, e sua tarefa foi finalizada. O discípulo disse, quando saí do ermitério, estava em silêncio por fora, mas havia muitas vozes dentro de mim, muitas perguntas na minha mente que não paravam. Então, fui para a floresta, esperando encontrar paz e que o barulho em minha mente diminuísse. Mas quanto mais me afundava na solidão, mais alto as vozes em mim ficavam. Comecei a ouvir as velhas vozes dentro de mim. Foi então que percebi o quanto estava errado ao falar mal da minha família, amigos e dos monges budistas. Na época, achava que estava fazendo certo, mesmo quando fazia fofocas e zombava dos monges budistas, achava que era melhor do que eles. Mas naquele dia, percebi pela primeira vez o quão errado eu estava. Por muito tempo, essas vozes e reclamações continuaram dentro de mim, mas gradualmente um dia todas essas vozes desapareceram de dentro de mim. Agora estou em silêncio por dentro também. Naquela densa floresta, não havia ninguém, e não havia som dentro de mim. Entendi o verdadeiro significado do silêncio pela primeira vez. Naquele dia, havia paz ao meu redor, embora ainda houvesse algumas vozes, como antes. Mas agora eu podia ouvi-las com total consciência. O som do vento soprando, o canto dos pássaros e o som da água correndo. Ouvi todas essas vozes com clareza pela primeira vez. Eu nunca havia sentido tanta paz ao meu redor antes. Para perturbar essa paz, pela primeira vez, tirei uma palavra da minha boca. Gritei, ó Deus, que tipo de paz é essa? Por que está tudo tão silencioso? O que aconteceu? Mas mesmo depois de meu grito, a paz não foi perturbada. Tudo permaneceu calmo como antes, tanto por fora quanto por dentro. Caro monge, eu conversei com meus companheiros discípulos e com você fisicamente. Estou falando e andando, observando tudo ao meu redor. No entanto, me sinto completamente em paz por dentro e em silêncio. Mesmo quando tento me expressar, ainda me sinto em paz. Agora posso ver tudo claramente e ouvir tudo mais vividamente. O sábio monge budista então o respondeu, Quando nos voltamos para o interior, permanecemos calmos, não importa o que digamos. A maior parte do mal no mundo vem de nosso excesso de palavras. Falamos mais do que o necessário e falhamos em ouvir os outros. Em vez disso, os interrompemos para que compreendam quem somos e o que podemos fazer. Isso se torna o propósito de nossas vidas, e toda a nossa energia é desperdiçada em conversas sem sentido. Uma sociedade assim está cheia de tristeza porque as pessoas não se ouvem ou tentam ter empatia. Elas não conhecem o valor do silêncio, porque ele as faz se sentirem pequenas. A razão por trás de todas as batalhas no mundo é nossa fala excessiva. Portanto, devemos falar apenas o necessário para conservar nossa energia. Falar desnecessariamente nunca nos permite voltar para dentro e sempre nos puxa para fora. Se quisermos nos voltar para nosso mundo interior, devemos manter a boca fechada. Por isso, todos os Budas que se iluminaram correram em direção à solidão para evitar falar demais e ouvir demais. Em meio ao mundo agitado, eles mantiveram serenidade na solidão. Podemos encontrar paz na solidão, mas para isso, precisamos conservar a energia que desperdiçamos em palavras vazias. A moral desta história é clara, palavras vazias são um gasto inútil de energia. Aqueles que buscam a jornada interior devem silenciar suas palavras. Conforme chegamos ao fim dessas jornadas em, convido você a se tornar uma parte integral de nossa comunidade inspiradora. Se esta história lhe trouxe inspiração, apoie-nos clicando no botão curtir, compartilhando com seus amigos e deixando um comentário abaixo com seus pensamentos ou outras histórias que gostaria de ouvir. E para mais momentos de motivação e tranquilidade, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificação. Seu envolvimento alimenta a nossa jornada. Obrigado por caminhar neste caminho de sabedoria e iluminação conosco. Obrigado. Obrigado.